Meu Deus, parece que nessa aventura o Bebê-Aranha e o Bebê-Sonic vão fugir da escola Ah, meu Deus, e olha que as voltas aulas estão aí Fica no vídeo pra conferir, fica Criançada, criançada, olha isso, vocês não estão vendo? Tem um clone do Bebê-Aranha ali, vocês não acham isso estranho? É, fui eu que fui pra você levar ele pra escola Então toma essa Nosso melhor amigo clone Ele tá pegando fogo Ai, pra quê? Pra quê? Ah, meu Deus Papai, foi você que fez isso Não quero nem ver, não quero nem ver Para com isso Pra quê vocês estão preocupados com isso, gente? Pra quê? Eu não quero olhar Eu não quero olhar Olha, tem coragem, tem coragem Foi você que fez Eu jamais seria capaz de fazer uma atrocidade como essa, criança Pera aí É um clone, dane-se Olha, olha, quem foi? Tchau, bebezinho, quero ver você me pegar Vamos lá, vamos, Bebê-Sonic, vamos atrás dele E tomara que ele não leve a gente pra escola Eu acho que ele esqueceu Eu acho que ele esqueceu Eu acho que ele esqueceu, graças a Deus Vamos roubar um carro aqui Cobar, pegar emprestado É, pegar emprestado Seu pai vazou, tava de férias Agora você tem que esperar um otário passar aqui pra gente pegar o carro Olha lá Olha, olha o carro ali, olha o carro ali, olha Carona, 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 carona Deixa eu abaixar, tem que abaixar Podem entrar, podem entrar Eu sou o... O José É o José É o José Botei os cintos Tranquei as portas Vocês podem perceber que sou eu agora, crianças idiotas Não, papai, você prendeu a gente Prendi E agora tá na hora da gente ir todo mundo pra escola Porque voltou as aulas das férias E agora vocês estão tendo que ir pra aula novamente Eu não quero ir pra escola Você quer, bebê Sonic? Eu não quero ir pra escola, é muito chato Não é chato É educação Eu não quero ir pra casa do pai Onde é que é isso? Eu não quero ir pra escola, tio Porque é o dever e a tarefa de toda criança do bem Ir pra escola para se tornar um adulto inteligente, esperto e muito bondoso Mas olha, eu não sou o presidente, não sou o presidente Sai Ele é presidente Sai Eu não tenho argumento pra isso, eu tenho que ir embora Tchau, boa aula Tchau Ele vazou Ele vazou Agora a gente vai ficar preso aqui com a Scary Pitcher É verdade Ela já vai desaparecer Ah, 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 ah Ela perdeu a gente Socorro Ah, venha Corre, corre, corre Velha feia, velha feia, velha feia Velha feia Ela vai falar alguma coisa, quer ver? Ai, que delícia Ah, que delícia Ah, que delícia Ah, que delícia Vamos ver a aula de matemática Ah, que... Socorro Velha Esconde, se esconde, se esconde Vamos te esconder, vamos te esconder Olha lá Tem uma luz Hã? Papai tá lá, papai tá lá O papai, ele veio nesse Você tá esticando E eu também Aonde tá o bebê-aranha E o bebê-sonic Scary Teacher? Tomara que ela não conte Tomara que ela não conte Tomara, tomara Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Vamos lá Você falhou Que ele apanhou Assustar-los Então eu gritei que era tudo uma delícia E eles guardaram Então toma aqui que você não fez seu trabalho bem feito Agora eu vou ter que ir atrás das minhas crianças Eu vou supinar, eu vou supinar Não, eu não acredito que ela devorou as crianças Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tenho certeza Com certeza ela devorou as crianças E agora eu não vou ter mais futuro Porque Eu tô triste Bebê a roxa Ela não te segura Eu tô triste Eu sabia Isso tudo era uma trama Pra eu roubar você, infeliz Ele pegou Ele pegou Tchau Eu tô pegando a roxa Eu girei, pegou ele Voltei Ele não tá te enganando Ele tá caindo a quadra da escola Mentiroso, volta aqui Volte aqui Eu vou capturar esse filho Queimeu Ué, peraí, peraí Peraí, peraí Para matando Eu capturei meu próprio filho Eu tenho que capturar outro Agora sim Tchau, infeliz Eu vou levar vocês para o colégio interno E vocês vão ter que ficar Escrevendo as mesmas coisas no quadro Pelo resto do ano Ah, não dá Se eu falar onde eu tô Não faz sentido eu fugir, eu imbecil Agora vambora Aqui, vamos fugir para a praia Bebê Sonic Porque lá na praia é onde fica o colégio interno Não Se eu tô atrás de você Tá vendo ele lá, galerinha Se você tá vendo Me soltei Me soltou Achei você Ele é o abdestro Nós sentimos da escola Eu fiz tudo isso porque eu não sou o Homem-Aranha Preto Não 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 Eu sou a comida do seu pai Eu sou o Homem-Aranha Agora eu sou o Venmo Minha fraqueza não é mais fogo e nem gritos altos, agora a minha fraqueza é outra! Qual que é a sua fraqueza? Tu não deu o medo! Não! 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 Nada ganha! Pra quem está levantando! Ele morreu! Ele morreu... Eleорam! Por que? Ele morreu! E por que ele está falando? Por que você era um bom vilão? O que?! Eu nunca consegui ser um bom vilão?! Nunca! Por que? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo?